Agora vamos falar de um espaço cultural, gente. Um histórico espaço cultural transformado em um ponto de tráfico de drogas e vandalismo. Nós estamos falando do Museu de Arte de Joinville, que inclusive já foi tema de muitas reportagens aqui no Balanço Geral. É, mas dessa vez a notícia é outra, viu? A Prefeitura de Joinville reuniu moradores e imprensa hoje pela manhã e prometeu devolver a segurança e o lazer à comunidade. Nós vamos conferir aqui na tela. Um prédio que guarda parte da história da colonização de Joinville. Antiga casa do imigrante alemão Otto Kaderfel, desde 1976 a construção abriga o Museu de Arte de Joinville. Seu grande atrativo é a arquitetura típica e o belo jardim. Até algum tempo, o margem era muito frequentado por famílias. Era comum apresentações culturais, shows e bandas. Uma opção de diversão e lazer bem no coração da cidade. Mas ultimamente nada disso tem acontecido. E a imagem do espaço tem sido manchada por diversos motivos. Mas um deles preocupa. O uso de drogas. O uso de drogas é assim, ó. A gente vê a Guarda Municipal, a Polícia Militar fazendo batidas reiteradas. A questão é que eles saem e retornam tudo de novo. Quem mora próximo também reclama do barulho excessivo, além do consumo de álcool e do lixo que é deixado pelos frequentadores. Se você vier aqui no final de semana, principalmente, o pessoal que limpa a praça deve dar mais ou menos uns seis ou sete sacos desses de 100 litros só de garrafas de bebida que eles juntam aqui na calçada para o caminhão levar depois, né? Segundo a coordenadora do MAG, os episódios constantes de criminalidade e desrespeito com o bem público têm afastado a comunidade. Nós temos uma condição de atender 200, 300 crianças por semana e em outubro nós atendemos 60 no mês, porque as escolas não estão vindo mais. Não dá para ficar no jardim, não dá para fazer ateliê externo, não dá para soltar a criançada para brincar, né? Porque eles têm que... nenhum professor quer assumir essa responsabilidade. Um abaixo-assinado já foi feito por moradores pedindo providências. O Ministério Público também cobra explicações do que será feito. O município aumentou a fiscalização com agentes da Guarda Municipal, mas viu que era preciso medidas mais drásticas. Em uma coletiva, apresentou um relatório. O documento traz uma série de ocorrências policiais, incluindo prisões por tráfico, ocorridas no local nos últimos meses. Agora, o Executivo deve pôr algumas ações em prática. Fortalecer a iluminação. A gente precisa oferecer a iluminação aqui para dar mais aspecto de segurança para os usuários que frequentam o parque de forma sadia. Nós também estamos trabalhando junto com os órgãos de segurança, Polícia Militar e a Guarda Municipal, para fortalecer a segurança aqui, não no aspecto ostensivo, mas sim na presença mesmo de policiais, com rondes e até a presença física aqui. E a gente também tem um plano da revitalização do Complexo Antártico, que vai interagir junto com os Jardins do Maggi e também junto com todo esse Complexo de Segurança que a gente está chamando de um caminho da cultura, que envolve também o Cemitério dos Imigrantes e também o Instituto Juarez Machado. Seja pela beleza, história ou pelo contato com a natureza, o Maggi é patrimônio de todos e o desejo comum é o mesmo. Que as pessoas de bem venham frequentar isso aqui.